Salve, salve rapaziada, aqui é o Neida Radiadores Mariotti Hoje vou tá tentando explicar pra vocês o funcionamento da viscosa, da hélice viscosa, embreagem viscosa Tem alguns nomes aí, que é essa peça aqui, que é, nela vai, vai, vai uma hélice, né? Vai acoplada nela, né? Vai parafusada aqui nesses, nesses buracos aqui, né? Vai uma hélice E ela serve pra fazer a refrigeração do motor Tem a ventoinha elétrica, né? Que a maioria dos carros de passeio da gente aí tem aquela ventoinha elétrica Que tem um sensor de temperatura Atingiu certa temperatura, ela aciona A hélice viscosa, a embreagem viscosa, ela trabalha praticamente da mesma maneira Ela é acionada por temperatura também Mas vou tentar explicar pra vocês como que funciona Ela vai tá lá, né? Conectada no motor do carro, né? E vai, ela vai girar, conforme você bate na partida, ela vai tá girando Junto com o motor do carro, né? Aí o que acontece Ela já tem essas ranhuras aqui Isso aqui serve pra captar o calor, certo? Então, por isso que ela tem essas, é, essas paletas aqui Ela não é toda lisa É justamente pra captar o calor Como se fosse um radiador, né? O radiador, ele tem as aletas Isso aqui também tem essas aletas aqui Que é pra captar o calor Ou seja Conforme vai girando E o radiador do carro Ou do caminhão, caminhonete Vai esquentando É... A viscosa vai ser aquecida também Então, conforme o radiador vai aquecendo A viscosa, ela vai trabalhar puxando o ar quente do radiador pra cima dela Assim que a viscosa esquenta Essa molinha aqui, rapaziada Algumas viscosas tem essa mola aqui Outras viscosas já tem uma tampinha E outras já é eletrônica, né? Pro acionamento eletrônico Já chega nessa parte também Mas vamos falar dessas que tem essa molinha Quando você chega numa certa temperatura Essa molinha Ela... Ela vai fechar, né? Agora não lembro se ela vai fechar ou abrir Mas enfim Essa molinha vai trabalhar Conforme chega numa certa temperatura E vai liberar Lá dentro da viscosa Vai liberar um... Uma câmera É... Que o gel tá acoplado O gel tá alojado, vamos dizer assim, né? O gel tá alojado lá dentro E o gel não se espalhou na viscosa Então, atingiu certa temperatura Essa mola vai trabalhar Vai liberar uma passagem lá dentro E esse gel que tá dentro da viscosa Ele vai se espalhar na viscosa E a viscosa vai ficar pesada Então, a partir do momento que a viscosa esquenta A viscosa vai liberar o gel E vai ficar pesada O que que pode acontecer pra uma viscosa É... Não trabalhar mais corretamente Igual essa aqui Que o gel vazou Vocês podem ver que tá tudo melecado E gel aqui, né? É... E vazou pelo retentor da própria mola Ó, se vocês verem a pão no meu dedo lá Dá pra enxergar o gel Então, o gel vai vazar Por mais que a mola esteja trabalhando corretamente A hora que abrir lá dentro Não vai ter gel suficiente pra pesar a viscosa Então, ela vai ficar leve Igual essa aqui Tá bem leve Essa viscosa aqui É... No caso dessas hélices eletrônicas Que trabalham com esse chicote elétrico Ela também tem o gel dentro Mas ela não é acionada por uma mola mecânica É acionada pelo módulo do sistema do carro Ou do caminhão Ou caminhonete Então, em caso de hélice viscosa eletrônica É fácil identificar Ela vai ter um cabo de chicote elétrico Saindo do pé da viscosa É mais passando aparelho Em oficina aí de alta qualidade aí É... Que mexa mais com parte... É... Mecatrônica, né? Eletrônica de carro, caminhão Aí, provavelmente vai... Vai indicar que seja Má funcionamento da viscosa Aí o correto é trocar de vez Quando a viscosa já é mecânica Aí dá pra dar uma carga de gel E tá dando uma... Um prolongamento aí da vida da viscosa Então, essa que tem essa chapa Ela trabalha mais ou menos Da mesma maneira que a mola Mas em vez de ser uma mola É uma peça que vai aqui dentro Que vai atingir uma certa temperatura Vai liberar o gel O gel vai se espalhar E vai pesar a viscosa É... Como que vocês... Eu vou mostrar na prática Eu tô com uma Ford Ranger aqui no pátio O que vocês podem tá fazendo aí Pra identificar Mas eu vou tá dando uma explicada antes aqui Você tá... É... Subindo uma serra Um topo É... É... Viscosa geralmente Esquenta mais em subida Quando você precisa forçar um pouco mais o veículo Sabe É um dos sintomas aí De... De viscosa Apertou um pouco mais Teve que... Firmar um pouco mais o pé no acelerador Teve um top ali Uma subida Um peso a mais Aí... Deu aquecimento Pode estar relacionado à viscosa O que vocês podem tá fazendo É... No caso de carro e caminhonete É mais fácil, né Você pode abrir o capô Assim que subir a temperatura Você encosta Pede pra alguém dar uma aceleradinha lá E você chega com a mão próxima ali Lógico, né Não vai colocar a mão muito próxima da viscosa Senão é perigoso É... Subiu a temperatura Encosta Pede pra alguém dar uma acelerada Coloca a mão próxima E ver se a viscosa Tá fazendo um vento legal ali Se... Com a temperatura alta Você parar ali Você parar ali Mandar alguém acelerar E não tiver fazendo um vento legal É bem provável que seja a viscosa E... E lógico, né Problema de aquecimento Pode ser muitas coisas, né Então... É bem difícil chegar logo no problema É... Quando tem problema de aquecimento Mas é... É uma coisa que você pode tá fazendo E pra tentar identificar a viscosa É... É... Eu vou lá pra fora agora Eu vou funcionar essa caminhonete E vou mostrar pra vocês Que com o motor gelado Ela não vai fazer bastante vento Ela vai fazer um vento moderado ali Por que que no começo vai fazer um vento moderado? Porque quando a caminhonete tá gelada O carro tá gelado O caminhão tá gelado Não é legal refrigerar muito Porque o motor não pode trabalhar gelado O motor tem que trabalhar quente Então por isso que ela gira menos Quando o motor tá gelado E só vai pesar quando o motor aquecer Só quando realmente precisar Que ela vai aquecer, entendeu Então por isso que no começo Vai funcionar ali Ela não vai tá tão pesada Que ela vai tá dando Tempo pro motor criar temperatura Eu vou apertar o pause Vou lá pra fora E vou tentar mostrar na prática pra vocês aí Ó, tô com uma Ford Ranger Então... Às vezes quando você dá a primeira funcionada Que o motor tiver bem gelado É normal ela tá meio pesada Por quê? Porque o gel ali Ele vai se alojar tudo É... Ele vai ficar no... Alojado no fundo da viscosa Então... É bem comum quando você dá a primeira funcionada Ela ficar um pouco pesada E... Cerca de um minuto depois Ela solta Ela livra E ela só vai tornar a ficar pesada Quando o motor estiver bem quente Então... Eu vou pedir uma ajuda pra alguém Funcionar essa viscosa Essa viscosa Não, essa caminhonete Perdão, né Que tá viscosa Deixa eu ver se consigo filmar bem Pra vocês verem aqui, ó Como eu falei, ó Tá aí a viscosa, né Com a hélice Então eu vou pedir pra alguém Funcionar essa caminhonete aqui E eu vou tentar mostrar pra vocês Com um pedaço de pano aqui Pra vocês acompanhar o fluxo de vento Vou deixar essa caminhonete acelerada Mais ou menos num 2.500 giro E vamos ver em quantos minutos aí Que... Que essa viscosa vai criar a temperatura Pra acionar A... Liberação do gel dela Então, rapaziada É... É 4h25 agora A gente vai ver quantos minutos vai demorar aí Ó, vai funcionar agora Vai manter em 2.500 giros, né Vou tentar poupando aqui Pra vocês acompanharem Vocês perceberam, né? Quando funcionou A viscosa tava pesada Deixa eu sair um pouco de barulho aqui Quando funcionou Vocês notaram que a viscosa tava pesada Ela fez bastante vento Vocês viram que o pano até deu uma... O pano até deu uma... Uma mexida, né Conforme... Conforme funcionou Fez bastante vento O pano mexeu Em menos de um minuto Deu uma girada mais ou menos ali no... Na viscosa Ela já soltou E agora ela soltou Ela só vai tornar a ficar pesada Assim que ela aquecer Então, por enquanto Ela não tá pesada Até o barulho do motor mudou Eu não sei se no vídeo Deu pra vocês perceber Mas até o barulho do motor mudou Agora essa viscosa Ela vai ficar leve Ela vai... Só vai pesar A partir do momento Que a viscosa esquentar Eu tô mirando o pano nessa posição Porque é onde canalizou bem o ar, sabe Foi o lugar que mais canalizou o ar A hora que a viscosa pulsou Pode tá vendo aí Agora o pano mexeu um pouquinho Porque tá ventando bastante Aqui no filo, sabe É o vento de fora Não é o vento da viscosa É o vento... É o vento que tá na rua Aqui Mas olha, o pano tá paradinho Tá vendo? Ó Tá vendo? O pano nem mexe Então, rapaziada Era 4h25 O horário exato Quando a gente funcionou Nessa caminhonete Eu vou pausar o vídeo E eu vou mostrar pra vocês A hora que ela tornar Ficar quente Porque senão Vai ficar muito longo o vídeo, né Daí eu vou falar pra vocês Em quantos minutos Acelerando em 2500 giro Que essa viscosa acionou Aí, rapaziada Só pra mostrar pra vocês, ó Tá em 2500 giro Já é 4h29, ó Conforme vocês puderam ver lá Então, 4h25 Eu funcionei ela Já é 4h29 Ela não pesou ainda, ó 4h29, ó E a gente tá aqui 2500 giro Assim que ela acionar Eu vou perceber Porque vai... O barulho do vento Já vai mudar, sabe Vai... Vai dar pra ouvir O barulho do vento A hora que der A hora que acionar Eu vou mostrar pra vocês, ó A temperatura continua Na posição próxima ao meio Assim que acionar Eu já mostro pra vocês E daí eu mostro Em que horário que acionou Ó, rapaziada Continua em 2500 giro Já é 4h33 Eu vou tentar, rapaziada Filmar lá Pra ver se a gente pega O momento exato Que ela acionar Eu vou deixar o pano lá Pra ver se a gente consegue Pegar no momento exato Que ela acionar Pra ver se vai dar Pra entender Escutar o barulho No celular, né Que vai mudar O barulho do vento Precisa acompanhar Pelo pano aí Talvez o vídeo Fique um pouco longo Mas vamos tentar pegar No momento exato Vou lá filmar o motor lá O motor já tá bem quente Vamos só deixar O barulho do motor Que vocês ouvirem aí E acompanhar o pano Ó Ó Ó Vamos lá. Então vocês acompanharam, né? Eu peguei exatamente no momento que ela acionou. Aí demos sorte aí. Vocês viram que mudou o barulho do motor. A gente já escutou o barulho do vento. Eu não sei se pelo celular deu pra captar legal. Mas aqui mudou bastante o barulho. Deu pra escutar o barulho do vento. E o pano também. O pano chegou a um certo ponto que o pano chegou a levantar. Aqui é a parte que mais canaliza o ar, né? Então, uma dica que eu tenho a dar pros amigos aí. Se você estiver subindo um top. Pode desligar aí, Lele. Fazendo favor. Se você estiver subindo um top. E sentiu que o teu caminhão, a tua caminhete, o teu carro. Subiu um pouco a temperatura. Encosta. Encosta no mesmo momento. E pede pra alguém dar uma acelerada. E coloca a mão próxima aqui, ó. Pra ver como é que tá vindo o ar. Se tá vindo bastante vento. Se tá fazendo barulho de vento. Quando o motor tá bem quente. A viscose tende a ficar um pouco mais pesada. Então, um dos sintomas também. Se o motor estiver bem quente. E você desligar a caminhonete. E a hélice der mais uma giradinha aqui. Vamos supor. Você pediu pra alguém desligar a caminhonete lá dentro. Você pediu pra alguém desligar a caminhonete. E você tá olhando aqui. Tomando todo o cuidado do mundo de não pôr a mão aqui, lógico. Se desligou a caminhonete. E essa hélice continuar girando. É sinal que a viscose tá ruim. Então, é dois indícios que você pode fazer. Se alguém desligar com o motor quente. Lembre disso, com o motor quente. Se você desligar. E ela continuar girando aqui. E der mais umas 5 voltas antes de parar. Pode ser um indício que ela esteja ruim. E se também a temperatura estiver bem quente. Subiu a temperatura. Você encostou. E pediu pra alguém acelerar. Não tiver vindo um vento legal aqui. Pode ser viscose também. Então, é isso aí. Funcionamento da viscose. Ela funciona dessa maneira que eu falei pra vocês. Uma das maneiras de identificar se é viscose ou não. É esse jeito aí que eu expliquei no vídeo pra vocês aí. Espero que não tenha ficado muito confuso aí. Eu tentei explicar da melhor maneira possível. Já tomei ver esse sem voz também. Que falei pra caralho hoje. Mas tamo junto, meus queridos. E aí Obrigado.